A Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás possui cerca de 8 mil jovens, um número que marca a força do setor no Estado. Ontem, mais uma diretoria tomou posse para os próximos dois anos de trabalho. A Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás tem agora uma nova diretoria que vai comandar a instituição pelos próximos dois anos. Na cerimônia realizada na sede do SEBRAE Goiás, foram empossados o novo presidente Cledistônio Júnior, o vice-presidente Vitor Navarrete e o diretor-executivo Felipe Inácio Alvarenga. Durante a cerimônia, Cledistônio afirmou já ter traçado o objetivo para o novo mandato. O nosso maior desafio será conseguir que esses investidores, que esses empreendedores façam investimentos e trabalhem em um ano de crise e de recessão. O governador Marconi Perillo prestigiou o evento ao lado do Conselho da Instituição. A ex-presidente da Associação, Sibeli Bretas, também discursou no evento e comemorou o resultado da gestão dos últimos dois anos. Uma das grandes diretrizes que nós tínhamos era a expansão da AGE, criar novos núcleos no interior para que a gente realmente disseminasse essa cultura do empreendedorismo. A gente esteve ativamente trabalhando e mobilizando para projetos com uma constituição da sociedade garantidora de crédito, o próprio programa Minha Primeira Empresa. Hoje a associação representa cerca de 8 mil jovens empreendedores. Por isso, a primeira mudança da nova equipe vai ser transformar a instituição em uma federação, trabalhando ao lado do SEBRAE para incentivar o empreendedorismo entre os mais diversos segmentos da sociedade. Um empreendedor, ele nasce com um sonho e esse sonho precisa de uma rede de proteção para se realizar. Então, quando ele tem esse sonho, ele é um potencial empreendedor. E aí Obrigado.